MÚSICA 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 Vai mudar o perfil Mas eu estou fazendo uma cerveja para ser seca Nesse caso Aliás, em quase todos os casos eu faço assim A só que você comece mais alta a temperatura E daí, beleza Mas vai modificar o perfil Enfim, vai do que você quer Eu gosto de cerveja com FG baixa 1005, 1008, 10010 Eu não gosto de ter muito residual Então, para mim, funciona Eu faço essa rampa aí Não mexo em nada e tudo bem Ah, mas eu tenho um guardia, eu tenho um controlador Eu tenho uma reciclação Eu gosto de fazer precisamente Então faz, amigão Só não faça guerra Porque estamos fazendo cerveja Ok? Se toca, meu Deus Vai brigar por causa da cerveja Faça a sua, eu faço a minha A gente brida, tá bom? Mas, se for fazer Essas mosturas com muito centeio Com muito floco de alguma coisa Daí eu já recomendo o Biab Porque você pode entupir um fundo falso Facinho, rapidinho Você pode entupir esse fundo falso Então, o cestinho de inox aí que a gente tem É bom pra caramba Porque eu tô na minha vida cervejeira Tentando De um milhão de formas entupir esse cara E eu nunca consegui entupir esse cara Então prova que ele realmente funciona E você não vai ter problemas pra você Daí você suspende Faz a sua lavagem Pra completar um volume de pré-fervura Que seja interessante pro seu equipamento Não adianta eu falar Você tem que conhecer seu equipamento E vamos pra lupulagem Daí agora vai ser o hop bursting Ou seja, lupulagem tardia Inclusive de amargor Deixa que o lupulo do final da fervura Ele vai trazer amargor A gente tá mirando aqui pra 30 IBU Então isso é fácil Porque a gente vai jogar 50 gramas de lupo A gente vai jogar o nosso querido Tão desvalorizado Ah, tão apedrejado O lupulo summit Que em inglês significa pico da montanha Porra, olha só Sabe o topo Topo do Everest Summit Olha que nome bonito Ele é bem baratinho Tem bastante óleos essenciais E tem bastante alfa ácido Então, pro que a gente precisa Pra essa lupulagem tardia Funciona muito bem Então a gente faz uma adição De 20 gramas A 15 minutos Do final da fervura E a zero Vão 30 gramas E essa lupulagem a zero Traz amargor sim Traz porque demora pra resfriar Demora pra baixar Pra menos de 70 graus Ok? Então eu sempre coloco no software Que seria uma lupulagem A 3 minutos do final Daí fica bem Fica bem preciso Pelo menos no meu paladar Fica bem preciso E aí transfere Você vai esfriar Daí você usa o chila Eu vou fermentar nessa bombona Que eu voltei a utilizar Porque agora o Kizer É Kizer Não é mais fermentação Não é câmera de fermentação Estou fermentando na geladeira Então eu optei por eles Porque é mais fácil Pra colocar vários Galão não tava encaixando muito bem Se vocês quiserem A gente faz um vídeo Só como Um guia prático De como fermentar Nessas bombonas Porque tem uns hacks Que eu fui desenvolvendo Ao longo dos anos Que me ajudou bastante E vai ajudar você Beleza! Como é que você vai fazer A fermentação, Leandrinho? Bom Eu tô fazendo cerveja Para um caralho Não sei se É pra produzir conteúdo Nessa quarentena Ou Se é pra beber Porque pro vídeo A gente usa um copo Teu vício é o que? Bebida! Então Eu tinha feito uma leva Pequena Ali de 5 litros Tal Não lembro qual vídeo que era E Eu deixei a lama lá Deixei fechadinho Na geladeira e tal E daí eu tinha Lama pra caramba De fermentação Fresquíssima Para eu utilizar Então foi isso Joguei ali Daí eu coloquei Para fermentar Baixei a temperatura Esperei baixar Inclusive E foi direto Para a fermentação A fermentação Eu fiz 16 e 18 graus Ali Comecei a 16 Depois eu subi para 18 E sabe quanto tempo Precisou Para Acabar essa fermentação? Ah meu Deus Vamos lá Tá pronto 3 dias 3 dias E fermentou Lindamente Sem off flavor Sem nada Olha que beleza Leandro Você deve encantar Leveduras Sim Eu encanto Leveduras Mas você também Pode encantar Já vamos falar Sobre isso Como encantar Leveduras Daí fiz Um nosso Dry Hopping Fiz um Dry Hopping Com 50 gramas Também no nosso Amiguinho Summet Então só vai Esse lúpulo Na receita Porque eu estava Com saudade dele E é legal Então vamos sentir O aroma do Summet Estamos testando O seteio Vamos testar O Summet Também 50 graminhas É o mínimo Você tem que fazer A quantidade mínima Para o Dry Hopping Se você Não tem tanto dinheiro Vou usar 15 gramas Ah amigo Faz cream ale Não faz Não faz Dry Hopping E deixei o Dry Hopping Por dois dias apenas Dois dias Um dia quente mesmo A 18 graus Depois eu já fui baixando Baixando essa temperatura E adicionei Também a nossa amiga Gelatina A gelatina No caso Foi para Decantar esse lúpulo E poder envasar Com mais Facilidade É porque Leandro Você está passando Pana que a cerveja Está turva Não sei Pode ser Mas porra Para você Clarificar Senteio Amigo Nossa senhora Só Sei lá Não dá É impossível Então vamos Vamos para o cópico E daí eu falo Os specs Tabela De especificações Dessa lenteza De receita E a gente degusto Aqui com vocês Bora Vamos lá Está aqui Tudo certo Nada resolvido Então está aqui Amarelo bem palha Espuminha bem branquinha Está com a espuma Não assim Porque eu dei uma completada No copo E daí Espumou Mas ok Ela estava com uma formação Bem interessante Uma retenção Bem legal Então ponto Para o centeio Olha que legal É turva Quer dizer Não é totalmente turva Que nem a New England Mas É turvinha assim Né Ela já está No barril Faz Quatro dias No barril Vai clarificando Porque a medida Você vai servindo Vai puxando Mas não vai clarificar Mais do que isso Porque também Ela não vai durar Mais do que isso Nossa O aroma está bem cítrico Bem gostoso Um pouco de laranja Um pouco de Fruta amarela Fruta doce Cara Está lembrando muito A American Witch Que a gente fez A Stay Puft Eram outros lúpulos Mas na pegada americana Também Então aqui Arrasou Vai ter um Arominha doce Dos lúpulos Fruta doce Não está Tão aromática Quanto aquela Porque essa aqui Eu usei Só 50 gramas Na outra Eu usei 100 gramas Então Enfim Está convidativa Saúde Nossa Que delicinha Nossa O sabor Tem bastante Duplo Sabor do Summit Fruta cítrica Tem um Amarguinho residual Mas não tem Harch Está bem gostosa É uma American Witch Vai Porque Ela tem o final Bem seco Se fosse uma American Pale Ale Não seria tão seca E tão clara Enfim Mas Ela é muito seca Ela terminou Em 1004 1004 Nossa Ela atenuou Para um demônio 1005 Vai Esse negócio De fazer a rampa A Deus dará Você começa A quebrar O amido Em cadeias Bem pequenas E A levedura Adora isso E come Come como se Não houvesse amanhã Mas tudo bem A ideia é essa Que fica uma cerveja Afinal seco Sem residual Sem papuçar Então Eu curto Esse tipo de brejo Se você curte Então vale a pena Ela começou Com 1043 De OG Terminou em 104 Então dá Um dos nossos 5.2 De algo Então Só que Dá para perceber Que ela é bem levinha Bem sequinha Então Não parece Que É uma breja De 5.2 Se eu tivesse Feito Uma American Payway Mesmo Ela é bem sequinha Bem legal Eu acho Que fica refrescante Fica interessante Está com 30 IPU Mas a informação Mais interessante Além Que essa breja Está deliciosa É que Ela foi Do grão Ao copo Em 6 dias Cadê A Kivike Cadê Não estou vendo A Kivike Aqui É isso Esse tipo De encantamento De levedura De preparo Estratégia De fermentação Que eu quero Passar para vocês Como fazer Cervejas Excelentes E muito Rápidas Então bora Bora dar Esse passo Foda Na sua produção De cerveja Vamos lá Em cervejafácil.com E pega Pega Sem dó Esse curso De fast beer Vai te trazer Maravilhas Tão boas Quanto As formas Tradicionais De você Fazer cerveja Em tempos Absurdamente Rápidos Principalmente Nesse período Doido De quarentena Que a ansiedade Está lá em cima Eu convido Você Que já faz Cerveja Que já Não é Iniciante Esse curso Não é Para iniciante Não Você não Vai fazer Cagada E vai Botar A culpa Em mim Não É para A cara Que já Entende Sobre fermentação Mostura Essas coisas Receita Já entende Um pouquinho Pelo menos Daí Lá A gente Vai desenvolver Tudo isso E passar Dicas Macetes De Fermentação Cuidado Com a levedura E também Reutilização De levedura Para você Fazer Coisas Foda Como essa Tá aí Mais uma Receita Do ebook A gente Sempre Dá uma Adaptadinha Tá Eu dei Uma Modificadinha Porque eu Queria Uma cerveja Menos Alcoólica Mas Que a receita Original Mas ficou Legal Ficou Legal Isso que Importa Então Baixa O ebook Explora Essas receitas Logo menos Logo mais A gente Vai ter Feito Vídeo De todas As receitas Que estão Lá Mas Todas São Muito Boas Todas Valem A pena Você Provar Fazer E Aprender Com Elas É Isso Um Abraço E Boas Beijos Essa Aqui Eu Vou Virar Mesmo Meu Deus Quatro Da Tarde Já Tô Bebendo Beleza É Você Falar Bem De Uma Retenção De Espuma É Quando Você Acaba O Copo E Ainda Tem Espuma Palmas Pro Centeno